Música Eu não acredito, eu não acredito, eu sabia, eu sabia, é isso que dá acreditar em cantado barato. É horrível, é horrível, é o oposto do que eu imaginava. Ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Nossa, olha quem tá ali com a idiota da Laura. É ela que vai me salvar. É corinthiana, você vai ter o que merece. O que que eles fazem um casal bonitinho? Oi Laura, tudo bom? Nossa, que bom te ver aqui, você não sabe o que tá acontecendo. Mas e isso? O que foi? Não, não, relaxa, relaxa, vamos. Depois eu te... Clara, você e seu avô, fora! Amiga, eu preciso que a gente se troque de nossas camisetas agora. Vamos, vai? Eu não sei, mas por que, amiguinthiana? Lembra da Isabela? Se se estivesse com a gente, então ela tá aqui no parque. E ela quer me ver agora. Essa aí é justamente a camiseta predileta dela. Ai, eu acho que eu já troquei de chance, amigna. É brincadeira. Nossa, justo eu, que sou tão chata com as minhas roupas. Vamos. Vamos, peraí. Senta aqui pra mim, bem rapidinho, por enquanto que eu vou lá, falo com ela e daí eu volto pra gente trocar a camiseta. Não, tudo bem. Não tá, questão de cinco minutos, bem rapidinho. Tá, beleza. Mas não demora não, tá? Tá, obrigada, você me salvou. Obrigada, vai lá. Obrigada. Nossa, como eu me salvou. Caramba, cadê ele? Não. Não. Não, não, não. Não. Clara? Não, Laura. Você chegou perto. Você é um nome fake no Twitter, né? Você quer saber de uma coisa? Eu gostei mesmo assim. Sabe que eu perdi o jogo do timão pra vir te conhecer hoje, né? Você quer um motivo melhor que esse? Verdade. E olha que não era nem pra eu estar sentada aqui. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Ele é perfeito. Rodrigo é justamente do jeito que eu imaginava. Não acredito. Não acredito. O que que eu vou fazer? Laura? Obrigada, viu? Depois a gente se encontra e eu troco o camiseta. Ah, Clara, deixa eu te apresentar o Rodrigo. Oi, Clara. A gente tava aqui conversando sobre o acaso. Por acaso você acredita em amor à primeira vista? E você acredita em desencontros? Acredito. Mas eu prefiro os encontros. Principalmente os que são por acaso. Bom. Tá bom, né? Já chegou a minha hora, então. Nossa. Não entendi nada. Prefiro que você entenda isso. Não entendi nada. Sinto o meu mal. Caiu na sua própria mente. Será que eu vencer? Quero usar, mas só essa noite pode ser a única chance. É pura, mas é capaz de me surpreender. No que ela se insinua, já quer me possuir. Bem que eu te ensino ao certo o que fazer. Se faz de gênero a mais, quer me confundir. Se me trago, dá processo de prisão. Mas se me provocar, me ligar, não sei dizer não. Se ela me... Se ela me... Claquete Ah, só um pouquinho, eu falo aqui Cena ternurinha, plano geral, take 1 Cena clara com Laura, com fala, plano médio 1, take 4 Cena de clara com Laura, indo para o banheiro, plano geral, take 1 Ação Claquete Cena saindo do banheiro, plano geral, take 2 Ação Claquete Cena aí da Parque Rodrigo, passando, plano geral, take 1 Cena aí da Parque Rodrigo, passa, plano close, traveling, take 1 Deve ser um nome fake no Twitter Mas quer saber? Gostei mesmo assim Deve ser um nome fake do Twitter Você quer saber de uma coisa? Eu gostei mesmo assim Mas vamos É claro Se deu mal Caiu na sua própria armadilha Se deu mal Caiu na sua própria armadilha Se deu mal Não é claro Se deu mal Caiu na sua própria armadilha Se deu mal Caiu na sua própria armadilha Tchau 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 E aí